Começamos essa transmissão com uma triste notícia dada agora há pouco através da televisão da Globo pelo apresentador William Bonner que comanda o Jornal Nacional. Infelizmente uma perda, né? Após vários tiros a gente vai trazer todos os detalhes dessa triste informação. Isso aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Perguntando claro pra você de 0 a 10 que nota merece. William Bonner diz aí nos nossos comentários. Antes daquele recado rápido, não esqueça de se inscrever no canal clicando no botão vermelho da inscrição. Ative o sininho pra estar sempre recebendo nossas notificações. Dê o seu joinha e você me encontra no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges. Triste notícia é confirmada uma perda e narrada aí pelo apresentador William Bonner que teve a missão de trazer essa informação pro público através da Rede Globo de televisão. Isso aconteceu, como eu disse, no Rio de Janeiro, à luz do dia, próximo a um mercado. Essa personalidade acabou levando vários tiros e acabou não resistindo. Morreu o ex-vereador Girominho, apontado como um dos fundadores da milícia Liga da Justiça. O cunhado dele também foi baleado nesse ataque e está hospitalizado.